O nego hoje está triste, mas pega a visão, a coluna que estava aqui do carro já levaram embora, a porta também infelizmente levaram, estou fazendo outra porta, você está entendendo? O nego ficou triste hoje, fiquei muito triste, mas vamos dar continuidade no projeto, o show não pode parar, estamos fazendo aqui a coluninha, vamos fazer o fechamento da coluninha, certo? Vamos fazer outro fechamento aqui embaixo, vamos fazer o fechamento dessa outra coluna da caixa, mas o nego ainda continua triste, mas o show não pode parar e vamos sentar o couro na raridade, é Fuquinha quatro portas, é o sonho de consumo dele, então vai ser feito, manda quem pode e obedece quem tem juízo.